Fala aí, meu amigo, minha amiga. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. O Acir Pereira aqui, esse é o canal Aposentado, de fato. E eu quero conversar hoje com você a respeito, novamente, dando sequência à tão esperada aposentadoria sem precisar enfrentar as filas enormes e gigantescas do INSS. Agora, dessa vez, o próprio presidente se reúne com os ministros da Previdência e da Fazenda, segundo ele mesmo, e cobra que realmente seja cumprido o prometido, que é deixar a fila, se não zerada, no mínimo em 45 dias para que o trabalhador consiga o seu benefício até dezembro desse ano. Já já vou mostrar para você a matéria e, inclusive, a medida provisória editada pelo presidente, buscando essa meta e exigindo nos ministros o fim da fila do INSS. Mas antes disso, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que, por gentileza, se inscreva aqui no canal, porque aqui a gente sempre traz conteúdo relevante, atualizado, toda semana para você, assim como o de hoje. E estamos aí acompanhando todos os assuntos que diz respeito à aposentadoria, os temas de repercussão geral, os projetos de lei que estão tramitando na Câmara. Então, se você quiser ficar por dentro de assunto que interessa a você, trabalhador, que está com o processo da justiça parado, ou que já está prestes a pedir a sua aposentadoria, acompanha a gente, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, porque qualquer novidade que surge, seja no meio político, seja lá no STF ou STJ, que desrespeito, que impacta o trabalhador, eu vou estudar, vou trazer o conteúdo aqui e publicar para você. E você estando inscrito e com o sininho aí ativado, você será o primeiro a ser informado. E a gente sempre costuma dizer o seguinte, a informação é a melhor ferramenta para tomada de decisão. Bom, vamos lá então, deixa eu já entrar aqui logo na matéria, para mostrar para você o que tem acontecido nesse último mês aí, a respeito da fila do INSS. O presidente Lula disse que se reuniu com os ministros da Previdência Social, Carlos Lupe, e da Fazenda, Fernando Haddad, a fim de buscar caminhos para acabar com a fila do Instituto Nacional de Seguro Social e INSS. Isso aqui é uma matéria da CNN, uma entrevista concedida através da CNN aí do presidente Luiz Inácio Lula. E no pronunciamento, o presidente diz o seguinte, primeiro eu quero saber se a fila existe, porque não tem dinheiro para pagar os aposentados. Segundo, eu quero saber se é falta de funcionário do INSS. Palavras do presidente aí. E ele continua, nós já provamos uma vez que podemos zerar a fila para benefícios, para auxílio natalidade, auxílio maternidade, para aposentadorias, para perícia médica. A gente conseguiu zerar tudo isso, segundo ele, em seus governos anteriores. E por que não agora? Esse é o questionamento do presidente com os ministros da Previdência e da Fazenda. E aí ele faz uma medida provisória, na verdade não foi uma medida provisória para exclusivamente para zerar a fila do INSS. Ou seja, ele aproveitou uma medida provisória que era direcionada para bombeiros e militares do Distrito Federal e alguns estados do Norte e encaixou essa questão aí da fila do INSS falando sobre o assunto aposentadorias. A medida provisória é a 1181 de 2023, só para informar o principal foco dela, é o reajuste em 18% em duas parcelas, sendo a primeira imediatamente e a segunda em janeiro de 2024, a remuneração das forças de segurança do Distrito Federal, bombeiros e policiais militares e civis. E o texto prevê ainda também reajuste para os PMs e bombeiros do Amapá, de Rondônia e de Roraima. Então, o objetivo dessa medida provisória, a 1181 de 2023, o assunto central era esse, só que aí ele incluiu a aposentadoria na mesma medida provisória, o assunto aposentadoria e a fila do INSS, que diz o seguinte, a medida provisória 1181 de 2023 ainda cria o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social com prazo de nove meses prorrogáveis por mais três. O programa prevê o pagamento de bônus de produtividade a servidores do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e do Ministério da Previdência Social. O programa de enfrentamento ao fim da fila da Previdência buscará reduzir o tempo de análise dos processos de aposentadoria, definindo metas acompanhadas pelos ministérios da gestão e da Previdência até junho. O INSS, até junho, o INSS tinha 1 milhão e 800 mil requerimentos para serem analisados, dos quais 64% superavam o tempo legal de atendimento de até 45 dias. Conforme o INSS, o pagamento dos bônus aos servidores deverá custar R$ 129 milhões. O montante já está reservado no orçamento deste ano. A medida provisória já está em vigor, mas terá de ser analisada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, para não perder a validade. Fonte, agência, Câmara de Notícias. Ou seja, pessoal, era uma informação importante porque, veja bem, não é apenas o ministro da Previdência que está falando sobre a questão do fim da fila do INSS ou pelo menos da redução dessa fila e chegar aí ao prazo legal, conforme eles dizem, de 45 dias para que o INSS conceda um pedido de benefício. 45 dias é a meta que eles querem até dezembro agora de 2023. Veja bem, não é apenas o ministro, é outros ministérios também, como é um ministério importante, o Ministério da Fazenda e, claro, o próprio presidente em cima cobrando. Ele até disse o seguinte na entrevista, no pronunciamento dele, que ele não quer que crie coisa nova, que venha com ideia nova, mas sim que cumpra o prometido. Então, essa informação é de grande valia para você que aí está com algum pedido de benefício parado aí no INSS, na via administrativa ou que está prestes aí a buscar um pedido de qualquer benefício, seja de aposentadoria, seja por... de doença, né? Auxílio doença, auxílio permanente aí, né? O auxílio-acidente também, né? Então, que sabe que tem uma fila enorme e que você... Puts, agora eu vou ter que ficar aguardando. Mas daqui até dezembro, ou seja, nos próximos cinco meses aí, a expectativa é de que esse número reduza aí, porque tem um empenho não apenas do Ministério da Previdência, mas sim do presidente da República e outros ministérios trabalhando para reduzir essa fila com ações, por exemplo, aí já dessa medida provisória que foi editada e que ela já começa a ter validade, né? Só que ela precisa passar pela Câmara e pelo Senado para que dê continuidade, mas o efeito dela já começa a valer a partir de agora, ou seja, dando aí os bônus aos servidores do INSS para que eles consigam trabalhar além da jornada de trabalho deles, buscando aí reduzir a fila do INSS. É uma informação relevante porque ela não apenas interessa mais de um milhão e oitocentas mil pessoas que estão com pedido de benefício atrasado em todo o Brasil, mas se a gente for olhar quem falta aí um ano, dois anos, seis meses para se aposentar ou quem vai pedir um auxílio-doença, esse número estende acima de dois milhões, três milhões, é claro, quando se trata de um assunto que interessa a população. Então, por isso que eu quis trazer essa informação, porque ela é relevante, porque atende aí milhões de brasileiros que dependem do INSS. E nós vamos estar continuando aí em busca de informação a respeito das ADIs, dos projetos de lei. estamos aí iniciando o mês de agosto e a expectativa é grande para que tenhamos novidade nos temas de repercussão geral e nos projetos de lei que interessa a todo cidadão brasileiro que está buscando a sua aposentadoria ou que está com o seu processo de aposentadoria parada lá no STF por conta dos temas de repercussão geral ou no STJ, enfim, estamos de olho aí e vamos trazer a informação em primeira mão aqui para você. Muito obrigado, meu amigo, minha amiga, você que ficou comigo até aqui nesse vídeo. Um forte abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.